Pessoal, vamos deixar uma enquete rápida aqui pra vocês. Qual que é o teu nível de organização pessoal? Tempo na tela. Pessoal, minha vida é um pit stop. Ainda bem que eu tenho esses anjos aqui, ó. Oiê! Pra tomar conta da peruca. Mago, obrigado. Sempre. Amanhã eu conto pra vocês o porquê que eu perguntei o nível de organização de vocês. Mas já vou adiantando o que tem a ver com TDAH. Bom, hoje um paciente me fez uma pergunta, né? Do porquê que eu tinha colocado numa prescrição dele um elemento chamado boro. E eu achei muito interessante, por isso que eu tô dividindo esse caso com vocês. Então, quando eu tô fazendo a prescrição de um paciente, óbvio, eu tenho que olhar a necessidade daquele indivíduo. Mas também eu tenho... Eu sempre prescrevo algumas coisas que eu gostaria que tivessem sido prescritas pra mim também, né? Que eu sei que vai causar um bem no futuro desse paciente. E... Nunca, né? Basicamente, quase nunca dá pra eu explicar exatamente. Enfim, a função de cada mineral, de cada vitamina, de cada nutracêutico, de cada fitoterápico, de cada medicamento, né? Senão eu só ia fazer isso basicamente na consulta. E o caso em questão foi engraçado porque... O boro, né? Ele é um mineral extremamente importante, né? E quando eu tô montando uma prescrição... Nossa, vocês... Eu queria que vocês entrassem no meu cérebro pra entender quantas coisas eu penso, né? Pra montar aqui em nenhuma prescrição... Literalmente, nenhuma prescrição de um paciente é igual a de outro. Pode pegar todos os meus pacientes e colocarem prescrições do lado. Óbvio, vão ser muito similares, mas doses mudam totalmente. Porque depende de muitos fatores. E o boro, gente... Ele tem inúmeras funções no nosso organismo, tá? E, pra quem não sabe, ele aumenta a produção de testosterona. Basicamente porque ele é um mineral cofator na produção direta do hormônio testosterona. Ele também diminuiu a SHBG, aumenta a testosterona livre, enfim. Tem um estudo de 2011, né? Demonstrando que o boro aumentou em quase 28, 29% a quantidade de testosterona no indivíduo, né? Então, olha que interessante, né? Um mineral fazendo isso. Segundo, ele inibe uma enzima chamada 24-hidroxilase. Que tá relacionada com a degradação da vitamina D. Eliminação da vitamina D. Por isso que ele aumenta a meia-vida da vitamina D no teu corpo. Então, por isso que no tempo mais frio, se você tem níveis adequados de boro, você também tem, naturalmente, mais níveis de vitamina D circulante. Também é responsável por melhorar a fixação de cálcio no osso. Então, melhorando a osteoporose, a osteopenia, enfim. Olha aqui, um monte de coisa. Bom, pessoal, só pra vocês entenderem a quantidade de fator, a quantidade de detalhe, a quantidade de entrelinhas, né? Que existe, né? E que isso pode simplesmente determinar se você vai ter saúde ou não. Nosso organismo é um universo. Literalmente um universo. E que isso é só a pontinha do iceberg, né? Que eu falei aqui, tem milhões de outras coisas que ninguém sabe ainda sobre o boro e sobre muitas outras minerais e micronutrientes. Por isso que a gente tem que se respeitar. Importante lembrar, tava quase esquecendo até, que a minha agenda, ela tá fechada esse ano pra novos pacientes. Óbvio, eu queria muito atender todo mundo, mas não dá. Porém, eu tenho uma equipe maravilhosa, é realmente maravilhosa. Quem tá na clínica sabe. Então, não espere ano que vem pra passar uma consulta comigo. Você que quer ser um novo paciente, você também pode passar com os profissionais de lá. Tá? Vamo. Espera, vamo. Espera, vamo. Espera, vamo. Espera, vamo. Sobe essa mão, você robô. Não tá sofrendo essa mão, por ele. Sobe, vamo. Vai. Pendura. Esquilha, espreme. Gira. Bora, um movimento. Ande. Esquilha, espreme. Isso. Esquiva. Um, dois, três, quatro. Vai. De novo. Um, dois, um. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois, um. Vai. Vai. Um, dois, um. Um, dois, três.